Você quer aprender como fazer uma receita poderosa que se você tomar um copo por dia é capaz de exterminar toda a gordura da sua barriga e o melhor de tudo sem fazer dietas ou exercícios ficou curioso para aprender então fique aqui comigo até o final desse vídeo beleza olá tudo bem seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui do canal e hoje você vai aprender como fazer uma receita poderosa que se você tomar um copo por dia é capaz de exterminar toda a gordura da sua barriga e o melhor de tudo sem fazer dietas ou exercícios porém antes de começar esse vídeo eu quero lhe pedir duas coisas de grande importância a primeira delas é que você curta esse vídeo e que se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo os vídeos novos todos os dias tudo bem e a segunda é que você me diga nos comentários de que cidade você é vou adorar saber até onde está indo esse vídeo bom muitas pessoas hoje têm dificuldades para emagrecer e o pior de tudo é tentar emagrecer e voltar o peso todo de novo novo ou até mais do que perdeu isso se torna muito frustrante assim para te ajudar a emagrecer de uma forma saudável eu vou passar hoje para você uma bebida poderosa onde você não pode tomar muitas vezes por dia pois emagrece demais então você quer realmente saber essa receita se você quer saber então pegue o papel e caneta para estar anotando os ingredientes e o modo de preparo dessa receita poderosa ok ingredientes uma colher de sopa de mel 250 ml de vinagre de maçã um limão 250 ml de água filtrada e uma colher de sopa de canela em pó modo de preparar pegue todos os ingredientes e coloque dentro do liquidificador bata tudo e logo depois leve a uma panela e coloque para ferver por cinco minutos você terá que tomar essa receita duas vezes por dia para obter resultados extraordinários se você não quer fazer dietas nem passar fome nem fazer exercícios para emagrecer eu recomendo que você clique no primeiro link que está aqui abaixo deste vídeo aqui mesmo na descrição para você conhecer um método revolucionário que chegou a pouco tempo aqui no brasil onde milhares de pessoas comprovaram todos os benefícios de uma cápsula emagrecedora 100% natural ajudando você a emagrecer de uma forma natural e saudável vai lá e confira agora mesmo bom se você gostou desse vídeo peço que você deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os dias vídeos novos até a próxima